Olá pessoal, eu sou Graciane Saliba, professora de Direito do Trabalho e advogada e estou comentando as modificações com o fim da medida provisória 808. Como será com o fim da medida, hein? Voltaremos à Lei 13.467, ao texto da Lei da Reforma Trabalhista. E agora vamos comentar a mudança nas verbas salariais. Que tipo de mudança na verba salarial? Lá no artigo, e a gente tem então a Lei 13.467, ela trouxe pra gente a mudança no artigo 457 da CRT. E aí lá nesse artigo falava, olha, não vai ter caráter remuneratório em algumas verbas. Que verbas seriam essas previstas lá na Lei 13.467? As verbas de ajuda de custo, auxílio alimentação, desde que não pagas em dinheiro, diários pra viagem, prêmios e abonos. Então quando o empregador paga algumas dessas verbas, não terá reflexo no salário, na remuneração do empregado. Ela deixou de ser verba remuneratória, passou a ser considerada uma verba indenizatória. Quando veio a medida provisória, ela limitou, falando, peraí, realmente essas verbas não vão ter caráter remuneratório, mas estão limitadas a 50% do que recebe de remuneração esse trabalhador. Por quê? Porque teve um empregador que quis ir lá e colocar tudo com as verbas indenizatórias. E aí veio a medida provisória e colocou então a necessidade de limitar e aos 50%. Com o fim dela, retornamos à redação da Lei 13.467, em que não há um limite explícito. Pode ser que daqui a pouco a gente vai ter interpretação do TST, aí pode ser que ele venha realmente um limite estabelecido pelo TST, mas por enquanto, pela redação da Lei 13.467, que é a que retornamos, no artigo 457 não tem esse limite, ok? Passaremos também, vou explicar o caso da Gurjeta, que teve uma grande mudança. No próximo vídeo eu vou te explicar isso. Vão comigo pra gente terminar as modificações com o fim da medida provisória. Eu te espero no próximo vídeo. Vamos?